As coisas da Bíblia, as coisas de Deus, nós não vamos entendê-las através da sabedoria humana, nós não vamos entendê-las através da política, nós não vamos entendê-las através dos livros, dos jornais, a única forma de entendermos as coisas de Deus é através do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela diz que as coisas espirituais, elas se discernem com o Espírito, por isso que a Bíblia, ela sempre diz, enchei-vos do Espírito, não entristeçais o Espírito, buscai o Espírito, porque nós como cristãos, nós só vamos estar nos ajustando no reino de Deus, quando nós formos iluminados pelo Espírito Santo, porque senão nós seremos somente crentes, mas Deus não quer que sejamos crentes, Ele quer que sejamos filhos, Ele quer que sejamos filhos dEle, porque crente, até o diabo é, mas filho, eu e você, que temos o sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, e que passamos por uma transformação muito poderosa, como diz o apóstolo João, que nós recebemos um poder, quando nós nos converter, convertemos, que nos fez verdadeiros filhos de Deus, há um poder do Espírito sobre as nossas vidas, somos filhos de Deus, mas nós precisamos nos ajustar, dentro do reino de Deus, e em meio ao mundo, como filhos de Deus, e em meio ao mundo, como filhos de Deus, e em meio ao mundo, como filhos de Deus,